Eu já estou me preparando para o show de São Paulo, fazendo as unhas metálicas. Simplesmente está praticamente esgotado. Vocês têm noção, no Espaço das Américas, dia 13, eu estou muito, muito, muito ansiosa. Quero encontrar todos vocês lá. Eu amo São Paulo. A galera de São Paulo me recebe sempre com muito, muito amor. Desde o aeroporto, em todos os lugares que eu chego. Sou muito feliz em São Paulo. E esse show vai ser muito importante. A gente vai fechar essa primeira fase aí de shows. E depois a gente inicia com São João. Ai, meu Deus! Estou animada, estou feliz. Muito obrigada por tudo, pelo apoio de sempre. Não esqueçam de ouvir a música nova. Quem não escutou ainda, vá lá. Dá a sua opinião, diga se gostou, se não gostou. Eu gosto de saber. Cheiro! Quem de vocês é mais teimosa? Eu. Não, mas eu chego perto. Não, a Manta. Eu chego perto. Lara, Lara, Amanda não. Amanda, Lara. Sim, você tem mil tracinhos para ser teimosa. A Julia tem os mil, eu tenho um a menos. Tem o quê? Não, eu perguntei, tem o quê para almoçar? A gente vai, né? Por que não pedi para a Priscila não ter que fazer um novo? Já tem. É porque já tem. Eu acho que já tem comida pronta. Deve ser só esquentar. Pode ser. Então, pede. Pedi o quê? Qualquer coisa, o quê? Eita! Um espetinho. Amanhã é um churrasco? É almoço? O almoço vai ser churrasco? É um espetinho todo o fim. Não, eu pensava que ia ser comida normal, vai ser churrasco. Quem é fazer? Ah, vai vir gente fazer? Ah, entendi. Agora o povo vem para cá? Ah, tá. Porque as meninas já vão amanhã. Tem amanhã, mas fica não. Ah, não só fica até hoje? Eu vou ver o que vocês querem comer e se quiser fazer, o que você faz, gente? Eu estou de boa. E mais? Fazer o quê? Qual a comida? Oxi, não, tá reganhada. Pode comer. A música que eu gravei ando, ó. Última pergunta. Peraí, deixa eu responder essa pergunta aí, a gente vai cuidar. A gente tem muito espírito de pobre, fica feliz com as coisas mais beijas. E a melhor coisa? Deixa eu dizer. A mulher é de 10 reais. Dez conta, amiga. Não é um prato de química. Eu não compro um docinho, sabe? A gente não se deslumbra com as coisas boas. A gente não se deslumbra com isso. Não, só um pedaço. Ô, Lara, para de gritar no meu pé do vidro, caramba! Ela é uma amiga super fofa. Oxi! O povo escuta de longe, gasguita. Ela é uma amiga super fofa. Oh!